Estamos ao vivo, é sempre bom estar ao vivo com vocês. Hoje estamos aqui recebendo mais uma vez o Anselmo. Isso aí. Muito bem-vindo para falar um pouquinho mais de áudio para os nossos amigos da Sigma. Isso aí. Depois da nossa experiência aí, muito gostosa, o primeiro treinamento de operador de mesa, de áudio, foi muito bacana. Foi sensacional. Ao vivo aqui, obrigado. Sensacional. Muito bom. Enfim, depois nós falamos do treinamento. Então, bom, agradecendo aí. Hoje a proposta, a última live a gente falou um pouquinho de mesa. Hoje a proposta é falar um pouquinho de captação. Isso aí. Então, é isso, a captação toda que a gente estava fazendo até agora aqui, configurando os volumes do microfone. É onde tudo começa, né, Marcão? Todo um sistema de áudio começa aqui, na captação. Independente do tipo de microfone. É, exato. Então, assim, o que nós podemos, assim, vamos primeiro explicar para o pessoal o que a gente tem aqui de captação. Isso aí. Bom, para que a gente, como falou da mesa de som, de outras coisas, nós não podemos esquecer que antes de tudo isso, antes de uma mesa de som, antes de um fone de ouvido, de um sistema, nós temos os microfones. Que é a nossa porta de entrada no sistema de áudio. Inclusive, a gente fala isso bastante no curso, né, Marcão? Tudo começa pela captação. Então, nós temos alguns dispositivos, como, por exemplo, o Direct Box, mas, principalmente, microfones. E aí, dentro dos microfones, tem uma gama bem extensa. Então, tem microfone com fio, microfone sem fio, microfone de lapela, microfone de mão, microfone com alguns padrões polares, algumas coisas mais específicas que a gente já falou ao longo da live. Enfim, o importante é a gente saber o quê? Que, para captar um bom som, nós precisamos ter um bom microfone. É a porta de entrada do nosso sinal de áudio, né? Um sinal mal captado, dificilmente nós vamos conseguir arrumar ele com processamento. Já um sinal bem captado, dificilmente precisará, precisamos fazer alguma coisa. Muito bem. Bom, então, começando, a gente está com microfones aqui da Shure, né? Isso. Tomo dois, dois mics de lapela, né? Isso. Aqui com um, aqui até abriu a camisa aqui. É bonito. Mic 1 e Mic 2, é um Shure. Eu, particularmente, gosto muito de usar esse aqui. Tinha uma outra marca, eu pedi para ver esse aqui, pela facilidade de configuração. Exatamente, muito prático. É muito prático, você só aproxima, né? Exatamente. Mais ou menos isso aqui, é esse sistema que nós estamos utilizando, que é a linha FP, né? Da Shure, que é bem própria justamente para isso. E aí nós temos o transmissor e o receptor. E com eles ligados, basta simplesmente sincronizar um com o outro. Aproximar a sincroniza e já sincroniza a facilidade. É impressionante, assim, a facilidade, a facilidade com que a gente tem. Então, eu sou muito fã da marca. Aliás, isso é uma marca, além de dizer, muito bacana e tem um custo-benefício muito, muito, assim, excepcional. É muito bom, muito barato. Sim, pelo que é, vale muito, né, Michael? É Shure, né? Uma marca referência, todo mundo conhece. Temos excelentes marcas, mas realmente alguns produtos destacam pelo custo-benefício, né? Uma coisa que eu gosto muito, a gente tem um modelo que é lapela e mão. Exatamente. É, uma dúvida muito frequente do pessoal que compra isso, ele acha que é lapela e mão, né, para usar simultaneamente. Sim, não apela ou mão, né? Então, isso é uma dúvida frequente, então o pessoal acaba achando, né, que vai, então, assim, você usa os dois, claro, mas não em conjunto. Você vai... Escolhe um. Escolhe um e use. Depois o outro. É que o sistema, o kit, ele já vem com tudo ali para você usar, mas isso não quer dizer que você vai conseguir usar tudo simultâneo. Então, você vai escolher. O que é melhor agora? Usar um lapela ou é melhor usar o microfone de mão? É. Fazer essa escolha. O que é bacana é a versatilidade, né, que ele te permite usar, que agora estou usando lapela. Porém, se eu precisar sair aí com uma ringuezinha para sair para fazer uma entrevista, a gente vai, né, pegar a opção... De mão. De mão. Exatamente. Que é bem interessante para, às vezes, um repórter, para a pessoa poder se movimentar para cima e para baixo. Enfim, cada um tem sua particularidade, né. O lapela é bem interessante para um apresentador, que ele fica com as mãos livres, como nós estamos aqui, por exemplo, assim como o headset também é uma boa opção. E o mão, ele dá essa possibilidade. Às vezes, você vai fazer um programa, um plateia, ou simplesmente você... Algumas pessoas se sentem melhor em segurar o microfone, também tem muito isso. E uma coisa que eu observo muito... Não façam isso! Não façam isso! Por favor, pessoal. Eu vejo, aliás, tem um treinamento que eu faço às quintas-feiras. É impressionante, você pega o instrutor, a primeira coisa que ele faz, ele... Está funcionando? Pá, pá, pá! Dói no coração. Mas o que acontece, né, quando esse... É um hábito, né, o pessoal tem, dá aquele... A batidinha, né? Aquela palmadinha aqui. O que começa a acontecer com a cápsula? O que que é? Assim, é um hábito ruim, em primeiro lugar, pelo seguinte. Vamos imaginar que o microfone, ele se comporta como o nosso ouvido. Ele está captando da nossa volta. Você gostaria que alguém desse uns tapinhas no seu ouvido? Nunca. É mais ou menos por aí. Só que, além disso, você começa com o tempo, por exemplo, com... Pegando por muito tempo, você começa a danificar a cápsula, né, parte de fora. Conforme o tempo... Assim, geralmente são batidinhas mais fracas, mas tem algumas pessoas que realmente batem mais forte. Isso pode até chegar a danificar algum componente interno da cápsula, né? Então, assim, não é um hábito saudável e é muito mais fácil. Vai fazer um teste, o microfone está chegando. Se não quer, por exemplo, falar, ao invés de simplesmente dar um tapa, faz só um arranhadinho. Uma coisinha simples, só para a pessoa saber se está chegando o sinal. Ainda assim, não é a melhor coisa. O melhor realmente é você pegar, falar, alô, som, teste, enfim. Para que também quem está ajustando o sinal de volume que está chegando na mesa de som, possa realmente ter uma referência real, né? Porque durante o evento a pessoa não vai ficar batendo no microfone, ela vai falar, né? Então, esse é o ideal. Em passagens de som, em testes, realmente a gente fazer aquilo que vai ser executado durante o programa. Muito bem. Então, assim, vamos... Já falamos de Shure. E o Rodinho, o que você tem a me dizer desse video mic? Eu tenho muito cliente que, aliás, deixa eu aproveitar, é, pedir para a produção aí o carregador do tablet aqui, se puder. Produção, produção. Então, é assim, o que você fala da Rod? Eu sei que você conhece um pouquinho de Rod. Só um pouquinho, né, Marcão? De Rod também, eu tenho muito cliente aí que, é assim, hoje, o pessoal é custo-benefício. Não que não tenha sido sempre assim, agora, particularmente, a gente conhece a realidade do nosso cliente. Ele está saindo aí para campo para fazer aí as gravações dele, normalmente com um kitzinho, até com DSLR. Então, muita gente. E, é assim, então, vamos imaginar aí esse cliente que está saindo a campo com a sua DSLR. O Rod vai funcionar para ele? O Rod vai funcionar para ele, assim como o Shure, como o Sennheiser. Vai funcionar. Só que o importante, Marcão, é ele entender justamente o quê? Qual é a aplicação dele? O que ele vai fazer? Então, por exemplo, se ele vai com uma DSLR para, por exemplo, captar uma pessoa somente falando, fazer um vídeo de uma apresentação. É uma pessoa apenas. Então, ele pode utilizar algumas coisas, como, por exemplo, um microfone lapela, como esse que a gente está usando. Sim. Que vai ficar mais perto da boca da pessoa. Consequentemente, vai reduzir o nível de ambiente. Ele pode, também, por exemplo, utilizar um microfone direcional. E aí, por exemplo, como você citou, esse modelo da Rod aqui, o NTG1. Tem vários microfones. Tem do NTG1 até o NTG8. Cada um com uma particularidade. Mas a linha de entrada, que funciona muito bem, diga-se de passagem, o NTG1, atenderia. Então, ele vai posicionar em cima da câmera dele o microfone apontado para onde ele quer captar. Por exemplo, se eu quero captar você aqui, aponto para você. Eu quero captar outra pessoa. Enfim, lembrando que esse tipo de microfone, ele realmente é extremamente direcional. Então, não quer dizer que ele também não vai captar o que está em volta dele. Mas ele vai dar um foco, vai captar mais para onde ele está apontado. Pergunta de cliente. Tem uma chavinha nesse NTG1. Tem, tem, bem comum. Tem uma chavinha. Tem. E eles perguntam muito para a gente. Ajuda a explicar aí. Tem chavinhas, né? Essas chavinhas são engraçadas. Essa chavinha que nós temos aqui no NTG1 é uma chave chamada High Pass Filter, HPF, para os íntimos. Ou corta graves. E ela tem uma função muito interessante. É a mesma da mesa? É exatamente a mesma da mesa. O High Pass Filter, seja no microfone, numa mesa de som, em qualquer ponto do sistema, o HPF, a função dele é a mesma. Que é justamente o que? Reduzir o excesso de graves. Então, por exemplo, se você está usando esse microfone num espaço que tenha ruído de ar-condicionado, que tenha excesso de baixas frequências, enfim. Ao ativar essa chavinha aqui nele, você simplesmente consegue reduzir, ou seja, cortar os graves indesejados naquela captação. Cada microfone, cada marca tem a sua frequência especificada. Então, algumas marcas começam a cortar de 75 para baixo, outras de 80 Hz para baixo, isso varia muito. Mas o mínimo corte que você vai encontrar, que é 75, geralmente já ajuda muito, Marcão. Ajuda bastante mesmo. Alguns microfones têm outras chavinhas de atenuação e por aí vai. Esse modelinho da Rode é um dos mais... É um dos mais... É bonitinho, né? É. E tem aí, inclusive, esse amortecedor aí. Fala um pouquinho dele para a gente, porque é um produto, pessoal, esse produto da Rode, eu estou estranhando como não vende tanto quanto, vende muito, né? Vende bastante, é um dos mais vendedos. Porém, eu acho que deveria se... Poderia vender mais, porque o pessoal acho que talvez não... Acho que eu vou falar o que você ia falar. E, exatamente, o que o pessoal precisa saber desse cara aí... Para usar mais. Para usar mais, para... Às vezes, ele até tem o aplicativo, tem o hardware, mas acaba usando outros. Quando usar, função dessa amortecedor aí, dessa suspensãozinha. Dá uma geral para o nosso cliente, que é uma dúvida muito frequente. Da mesma forma que nós falamos agora há pouco aqui, do Shotgun, por exemplo, aqui o NTG1, nós temos, por exemplo, o VideoMic Go, que nada mais é do que um microfone Shotgun, só que adaptado para uso em câmera da SLR. Por que eu digo em câmera da SLR? Justamente por conta do tamanho dele, por conta da sapata, hot shoe, justamente para você fixar na câmera. O espaço, o tamanho dele realmente é bem pequeno, fica bem leve por conta disso. Isso tem que ser considerado, porque se você vai somar a câmera, mais, às vezes, iluminação, mais um monte de astória, fica muito pesado. Então, o microfone tem que ser leve. Então, isso... Até, por imagina, numa DSLR, colocar algo mais pesado, assim... Fica um pouco inviável, né? Então, a Hold, justamente, já fez esse microfone pensando nisso, que nada mais é do que um microfone Shotgun, só que adaptado para uso em câmera. Se nós tirarmos essa capa, esse filtro, nós vamos ver que ele é exatamente igual como um microfone Shotgun. A função é a mesma, tá? E aí, outros diferenciais que ele tem, por exemplo, em relação a um Shotgun, essa suspensão, né? Esse amortecedor que ele tem aqui, ele é muito interessante porque qualquer ruído, muitas vezes, que você faz na câmera ou que, sem querer, você encosta, bate no microfone, esse tipo de ruído, você pode passar para a sua captação. Então, a principal função dessa suspensão é justamente reduzir, minimizar isso. Então, por exemplo, se eu estou aqui com a minha câmera embaixo e estou lá no menu dela, estou manipulando alguma coisa... Aquele clac-clac da... Exatamente. Tudo aquilo causa uma vibração. E aí, essa vibração, ao invés de passar para o microfone e com isso ser ouvida na tua captação, o amortecedor, a suspensão, ela justamente tem essa função. Existem vários tipos de suspensão. A Hold utiliza uma suspensão de uma marca chamada Light High Coach. Então, assim, realmente, para quem conhece ou quem não conhece, quiser pesquisar, é uma fábrica que realmente tem muito boas suspensões, trabalha pensando nisso e realmente amortece bastante. E deixa bonitinho também, né? Esse é um atrativo muito... Em especial, Marcão, o Videomic Go, que eu estou olhando aqui, ele tem essa possibilidade de simplesmente você não necessariamente ficar com o cabo pendurado ou com ele para cima e para baixo. Então, por exemplo, vai fazer a manutenção, vai tirar, vai trocar alguma coisa, tira o cabo, fica só o microfone, a bolsa, posiciona onde tem que posicionar, enfim, limpa, faz o que tem que fazer, depois vem e pluga novamente o cabo. Fantástico. Sensacional. Não precisa de bateria, pilha nele, até porque a gente vê, não tem onde colocar, né? É bem compacto. Justamente porque a alimentação vai toda pelo cabo. Isso é bem interessante. Muito bem, esse aí, mais um modelo aí da Videomic Pro. Já voltou o tablet? Só que daqui a pouquinho, se tiver perguntas aí, só coloca na... Deixa eu ver se já temos perguntas? Se tiver, vamos lá, bora. Deixa eu ver aqui, aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Me emprestaram um tablet que o meu... É, precisa dar senha. Bota na live para mim, por favor. Deixa eu ver se eu for. Muito bem. Enfim, esse SM58 aqui... Clássico. Que é... Você conhece um pouquinho da história dele? Todo mundo conhece o SM58 clássico. Isso aqui é... Eu já vi cair no chão, viu? Tem muitos testes que a própria Shure faz, que eles mostram mesmo, assim, caindo de alturas violentas. Eu já vi cair no chão. Deixando para baixo. Aí você fala para o cara que não pode dar batida, ele fala assim, ó, você pode, né? Mesmo assim, gente, não faz isso. Não fica... Não fica batendo. Tapa, por favor. Não joga ele do alto também. Não deixa ele cair. Deixa o fabricante fazer isso. É que é um... Esse é um clássico mesmo. O SM... A linha SM, na verdade, ela é muito clássica. A ideia original, na verdade, do SM58, lá atrás, quando a Shure fez, a ideia dele era ser um microfone voltado para estúdio. Muitas poucas... Aliás, poucas pessoas sabem disso. A ideia original do projeto SM58 era ser um microfone para estúdio. E muitas pessoas não sabem porque hoje ele é microfone padrão para uso ao vivo, né? Para o live. E aí, com o tempo, assim, a Shure foi adaptando isso, enfim. E ele acabou se tornando um padrão para uso ao vivo, né? Hoje a Shure também, claro, é referência em microfones para estúdio. Um microfone clássico, por exemplo, para estúdio é o SM7B, que é um microfone muito utilizado em estúdios de broadcast, em rádio, enfim. E o SM58 acabou indo mais para o live. Pode ser usado em estúdio também, pode ser usado para várias coisas, né? Qualquer lugar onde você precisa captar uma voz, enfim, algum instrumento. A Shure tem outros microfones que são voltados mais para isso. Mas, assim, microfone, ele não entende o que está sendo captado, assim. Ele simplesmente está ali, posiciona ele e ele vai captar o que está chegando. Se vai ficar bom ou não, ou seja, se é aquele timbre que você quer ou não, aí são outras questões, como, por exemplo, resposta de frequência, diagrama polar também influencia bastante nisso. São outros parâmetros que a gente tem que avaliar. Mas o fato é, para onde você posicionar o microfone, ele vai captar. Isso é fato. Seja com maior sensibilidade ou com menor, porque também nós temos outros tipos de microfones, né? Aliás, duas classificações que são basicamente os microfones dinâmicos, que são chamados de microfones duros, que eles são menos sensíveis, e microfones a condensador, que são mais sensíveis, que captam mais detalhes, que precisam de uma atenção especial, alimentação especial, alguns tipos de cuidados que o dinâmico não precisa. Você falou até de instrumento, aí, se entrar por aí, tem, aí, por exemplo, um microfone que você for colocar na frente de uma bateria, aí já estamos falando de, porque com aquela vibração toda, aí já vamos precisar de algo... Aí já é um outro tipo de microfone mais específico. Como eu disse, se você usar, por exemplo, a SM58 para captar um bumbo de uma bateria, ele vai captar? Vai! Mas se você utilizar o microfone próprio para isso, ou seja, o microfone que responda melhor ao som do bumbo da bateria, você vai ter um som muito melhor. Deve ser até uma... Existe uma suspensão, né? Existe uma... Nós temos o estoque, eu sei que não é nada barato isso. Não, 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 porque, assim, um que é bem feito não é nada barato. Eu digo bem feito porque, assim, a ideia, essa suspensão, ela tecnicamente chama shock mount, que é justamente, basicamente, a ideia é a mesma que essa aqui da Laria High Coat, que é prevenir o microfone... Porém, a vibração da bateria é algo um pouco mais... É uma bateria, né? A ideia, justamente, é prevenir que as vibrações passem para a cápsula do microfone e sejam captadas com... Trazendo agora, para a situação, eu vou colocar bem para a situação do nosso cliente, até você notou pelo nosso último... Nosso último, não, nosso primeiro treinamento de operação de mesa. O último, o quê? O último, não, foi o primeiro de muitos. Isso aí. A realidade do nosso cliente, você deu para constatar, é o pessoal de igreja. Eles precisam... Aliás, eu vou até usar essa questão. O que é legal, já vimos, assim, no treinamento aí, aliás, super... Já que super recomendo a nossa próxima turma. Aliás, a primeira turma de captação vai ser dia 21 agora. Você que está vendo captação, a próxima quarta-feira, dia 21, tem o primeiro curso de captação. Exatamente. Porém, no nosso primeiro curso de mesa, ele foi muito consultado pelo pessoal de igreja. Igreja. Então, para essa situação, o que está recomendado, que mesa e que sistema de microfonação para uma igreja, vamos consultar, uma igreja pequena? Sim. O que você... Claro que existe todo um projeto de áudio aí, mas, em média, que tipo alguém que queira uma mesa, sei lá, uma... 24 canais, está bom? Entendi. Geralmente, em 24 canais, você vai começar a atender uma média igreja para cima. Como você bem disse, Marcos, a primeira coisa que é um projeto, é você entender o que precisa ser feito. É o que a gente falou no começo da nossa live. quando um cliente vai para campo ou quando você vai... Ah, preciso comprar microfone. Tá, mas você precisa entender o para que você precisa aquilo. Onde você vai aplicar? Porque, assim, nós temos aqui, por exemplo, basicamente três marcas já. Road, Shure, Sennheiser. Dentro dessas três marcas, nós temos várias linhas. Tem, assim, incontáveis microfones para você escolher. Tá, mas e aí? Qual que é o escolho? Isso quem vai dizer é a tua aplicação. Todo equipamento, ele tem que ser definido pela aplicação dele. Seja uma mesa de som, que nós falamos bastante isso no curso, seja um microfone, tudo tem que ser feito com critério. Então, a primeira coisa, saber que tipo, por exemplo, de programa musical que essa igreja tem. É uma banda, geralmente é um coral, ou é uma música um pouco mais suave, ou não tem grupo musical, é só o pastor, ou só o padre, enfim, só o orador falando. Então, tudo isso tem que ser considerado e tudo isso vai determinar. Se você, por exemplo, tiver uma banda com uma bateria completa, mais contrabaixo, guitarra, violão, teclado, enfim, você vai precisar de uma mesa ali de pelo menos 24 canais. E aí você vai precisar de captar todos esses sinais. Pode ser uma Lenrit? De preferência que seja uma Lenrit, né? Nós falamos isso, claro, porque a Sigma é... E a digital da Lenrit é fantástica. É sensacional. A Lenrit é uma marca bem conceituada, é uma marca em inglês, assim, tradicional, tanto no analógico quanto no digital. Tem produto para todo mundo, para todo tipo de bolso, para toda aplicação, ela tem um produto legal. No curso, nós usamos as mesmas Lenrit, então nós temos a linha Zed, nós temos a linha QU. A Zed é analógica. Isso, a Zed é linha analógica, a linha QU, que é a linha digital. E aí você tem 16, 24, 32 canais para atender todo mundo. Inclusive, essa igreja que, se for uma igreja um pouco mais compacta, com um grupo um pouquinho menor, vai ter mesa que vai atender super tranquilamente e partindo dos seus 8, 10 canais, uma analógica. Agora, se for crescendo a necessidade, aí você pode chegar, por exemplo, até uma QU 32 digital, que justamente faz 32 canais. Se precisar de mais canais, além de a gente também tem mesas com mais canais. A gente tem mesa digital, é qualquer coisa. Marcão está abismado, não é? Não, eu quero uma mesa digital aqui para essa sala. Marcão está abismado. É fantástico, a possibilidade de você programar suas cenas, você memorizar aquilo, você aperta e vai, os controles, os faders todos, se movimentam, é muito bacana. Marcão está abismado. Aliás, gente, aproveitando aí, muita gente nos consulta, falando, como eu comecei por igreja, muitas igrejas nos consultam, pelo menos na parte que me, que é mais a minha expertise aqui, que é colocar o culto na internet, fazer essa consultoria, o que ele precisa, quantas câmeras, o que usar, qual o suíter, qual eu, né? Agora, lembrando, pessoal, vocês também, que a Sigma trabalha aí com áudio, com a Bose, se você tiver também até, consulta a gente para projetos de áudio também, tá? Consulte a Sigma para projetos de áudio, que serão bem atendidos aqui, e será muito bem executado, principalmente. Agora, Anselmo, muito cliente, eu tenho até experiência, eu fui recentemente, numa igreja na Zona Leste, e tinha uma Lenrit lá, bonitona, uma 32, lindona, e o operador lá, aliás, eu até vou, porque eu lembrei dele, eu vou recomendar para que ele venha fazer o treinamento, porque ele sequer tinha noção, assim, que poderia programar as cenas, ele deixou assim, fotografou aqui, e não pode mexer, não, na verdade, igrejas, bom, você conhece bem, normalmente são trabalhos voluntários, de operador de áudio, então, para isso, que a gente tem feito esses treinamentos, está muito voltado, nossos treinamentos de mesa e captação, está muito voltado para esse público, e aproveitando que eu entrei no treinamento, e vocês sabem aí, que além do treinamento de streaming, a gente implantou agora o treinamento de áudio, estamos preparando o treinamento de luz, então, aos pouquinhos, a Sigma Treinamentos vai, oferecer uma solução bastante, um leque de opções bastante importante para vocês, agora, você aí que é operador, muita gente me consultou, claro que eu já fiz essa pergunta para o Anselmo, e ele já deu o sinal verde para que eu falasse, muita gente aí, que gostaria de fazer o treinamento de captação de áudio, que gostaria de fazer o treinamento de operação de mesa, porque a gente vê mesa analógica e também mesa digital, e não é só Alan Hitch, Alan Hitch você vai ver aqui na sala, porém, ele pode ter uma Behringer, ele pode ter outra, o conceito, conceito é o mesmo, ele pode ser aplicado, agora, uma pergunta frequente, eu consultei, ele já topou, pessoal, teremos treinamento aos sábados, aqui, para você, que é um operador aí, operador aí na sua igreja, um voluntário, que quer aproveitar, que quer fazer esse treinamento, porém, não dispõe, nós fazemos durante a semana, mas não dispõe, muita gente perguntou, eu consultei antes, o Anselmo, ele já topou, treinamentos aos sábados, e já temos dois treinamentos agendados, dois treinamentos agendados, dia 24 e dia 31, próximos, agora, para você aí, dia 24, é o segundo treinamento de operação de mesa, operador de mesa, aqui na Sigma, um sábado, o dia inteiro, pessoal, é muito bacana a hora do exercício ali, que você vai mixar, são 17, 17 camadas? São 18 canais, 18 canais, e a gente fica brincando de mixar, tem bateria, tem vocal, tem, e você, é impressionante, é muito gostoso fazer esse treinamento, eu posso fazer de novo? Você deve fazer de novo, eu vou fazer de novo, eu participei como aluno, curti demais, demais, aliás, a escolha do Anselmo foi, eu tenho essa responsabilidade, porque eu conheci o Anselmo há uns 8, quase 10 anos, um pouquinho de tempo, falando de Rode, falando assim, eu falei, esse menino é bom para dar treinamento, e está mais do que comprovado, pelas avaliações dos alunos, que bom, eles curtindo muito o seu treinamento, e eu também curti, nem está precisando pagar tempo para o pessoal falar, não, eu curti bastante também, eu vou fazer novamente, então, pessoal, 24, agora, 24 de março, e dia 31 de março, vem passar um sábado inteiro aqui, é das 9 às 18 e 20 horas, que nem terminou o último, não é? Foi um pouquinho mais, não é? A gente foi até quase 8 horas, mas assim, estava gostoso, fomos embora, mas, 18 e 30 é o horário que termina, tá? Teoricamente, de 9 às 18, mas, 18 e 30 é a hora que, é o padrão para terminar, 30 minutos, mas, são super bem-vindos, para esses dois, então, olha, já falei de três treinamentos próximos aí, dia 21, dia... 24, sábado, e dia 31, opa, chegou o meu tablet, aconteceu um probleminha com ele aqui, deixa eu ver se eu tenho as perguntinhas aqui, como é que eu acesso as perguntinhas aqui, espera aí. O que você está achando aí, Marcão? A ideia desse curso, principalmente com essa questão que o Marcos falou do multipista, enfim, é ter esse diferencial, porque, uma coisa seria nós chegarmos aqui, por exemplo, e vamos falar de mesa, então, mesa tem esse conceito, esse recurso, tem, enfim, mas só de forma teórica, o legal é a gente fazer isso de forma prática, essa que é a ideia, e aí, por isso que nós estudamos algumas opções, temos aqui a disposição a linha Q, da Lenrit, que é a Sigma e Revenda Oficial, e juntamos o útil ao agradável, então, vamos juntar uma função que a mesa tem, para facilitar isso, para que os alunos possam colocar em prática, aquilo que eles aprenderam de forma conceitual, se não ficar só na teoria, aí não adianta nada. Muito bem, podemos fazer as perguntinhas? É que tem umas perguntas bacanas já aqui. vamos lá. Olha só. Devemos. Vamos lá aqui, peraí, deixo até nas primeiras, nas primeiras perguntinhas aqui, o do Igor, Igor Ribeiro, obrigado pela pergunta, pergunta bacana, ele está dizendo que, se ele pode usar, aqueles headsets, tipo Ana Maria, tipo Madonna, Ana Maria Braga, tipo Madonna, tipo headset, tem os da Shure, que são sensacionais também, maravilhosos, bom, desculpa, pode usar, pode usar, Anselmo, os headsets, tipo Ana Maria Braga? Tudo pode. Pergunta pode, resposta pode, normalmente. Agora, é que a gente falou, depende da aplicação, geralmente, microfones headset, headset é aquele que você tem, atrás da orelha, os dois encaixes, e você tem uma variação dele, que é o IR7, que ele fica somente de um lado, mas a mesma, a construção é a mesma, assim como o microfone de lapela, geralmente você vai usar esse tipo de microfone, quando é necessário que o orador fique com as mãos livres, ele vai movimentar, vai usar um laser point, fazer alguma coisa do tipo, aí é legal ele usar um headset, ou um IR7, ou um lapela. Mas a escolha desse microfone, que tem alguns fatores técnicos, que tem que ser levado em consideração, vai variar conforme o local que ele está utilizando, a disponibilidade, se é somente uma pessoa que vai usar, se são vários oradores nesse espaço, porque senão você imagina, você pega as vezes três, quatro oradores no espaço, então você vai ter que ter pelo menos ali, dois, três headsets, para quando não está usando, já troca, coloca no outro, já saiu um, já troca, para que não fique uma coisa assim, somente um headset para todo mundo. Então, isso tem que ser considerado. Mas, no geral, pode, tudo pode no áudio, desde que você saiba para que você está fazendo aquilo. Muito bem. Bom, voltando um pouquinho aqui, voltando um pouquinho, a gente estava falando do nosso propósito aí, da igreja, aqui está perfeito, aqui está perfeito, voltou o meu iPad, o meu tablet voltou no ar. Aliás, o pessoal Anderson, são coisas, aqui, avisaram, o áudio estava aberto antes do tempo, e isso pode acontecer. A live? A live, não, a live foi o seguinte, a live foi programada para iniciar, e normalmente a gente programa para dar o clique para iniciar, então, programaram ela para entrar ao vivo, e, dessa vez, nos pegou desprevenidos. É bom que aconteça esse tipo de coisa, porque, no curso de streaming, a gente vai colocando cases, então, esse é um case, fechar fechado esse áudio, e prevenir esse tipo de coisa, foi estartada lá, o nosso marketing estartou, ainda bem que estava lá com aquele ao vivo, senão ia pegar todo mundo andando, aqui na sala, em pé. Isso aí. Certo? Mais perguntas? O que mais aí? Não, vamos tocar, vamos falar um pouquinho, o que nós vamos ver, nesse treinamento de captação, que é o primeiro treinamento de captação, do dia 21 de março, todos convidados, aliás, pessoal, esses treinamentos, vocês acessam todos eles, é www.sigma.com.br, .sigma.com.br, barra cursos. Cara, está muito fácil de fazer esse treinamento, você entra lá, você financia aí, até em quatro pagamentos, pelo cartão, só no, o valor já está muito acessível, e você financiando em quatro vezes no cartão, não tem como, e esse é o objetivo da gente aí, é fornecer um curso de altíssima qualidade, altíssima qualidade, você vai ter equipamento aqui para, é, hands-on, equipamentos para você mexer, equipamento para mexer, e, né, então, estão todos convidados, fala um pouquinho da proposta, do treinamento aí, do curso de operação de áudio, de captação de áudio. assim como o curso de mesa, a ideia é você ensinar, claro, passar os conceitos, né, a teoria por trás do que a gente está fazendo, e permitir que o aluno, ele, no caso, o curso de mesa, ele tenha ali a mixagem na mão dele, no curso de captação, nós vamos fazer a coisa da forma mais prática possível também. Nós vamos, claro, em voz? Exatamente, nós vamos, claro, falar aspectos técnicos de microfone, então, nós vamos falar sobre resposta de frequência, padrão polar, quais são os vários tipos que existem no mercado, por que de um, por que de outro, onde que é mais aplicado um, onde que é mais aplicado o outro, vamos falar um pouquinho sobre sistema sem fio, né, principalmente hoje com esse impacto aí do 4G, né, o que que funciona, o que que não funciona, mas assim, claro que... Tem coisa que vai parar de funcionar também. Já está parando, está parando. Claro que assim, nós não vamos entrar a fundo, porque não é um curso voltado para RF, para radiofrequência, mas faz parte, porque microfone sem fio está nesse universo de captação, mas a ideia é que nós passamos, passemos, aliás, esse conteúdo de forma teórica, e também vamos fazer alguns exercícios práticos. Claro que em função do nosso espaço, enfim, nós vamos priorizar um tipo de captação, que vai ser a captação de voz, né, então, nós vamos ter alguém sentado aqui, vamos posicionar um microfone, um shotgun, por exemplo, a um metro, a dois metros, em cima, às vezes do lado, embaixo, algumas posições para que a gente possa ouvir, como que esse sinal... Entender como que funciona. ... está sendo captado, qual que é a diferença, se eu posicionar um metro, o que que isso me dá de resposta? Se eu posicionar um metro e meio, o que que isso altera? Então, é mostrar realmente de forma prática para o pessoal, como que você faz para captar, usando um shotgun, usando, por exemplo, um microfone da SLR, onde que você poderia usar, por exemplo, um microfone de mão, com fio ou sem fio, né, nós temos, por exemplo, alguns sistemas aqui hoje, até a mostra disponíveis, por exemplo, eu tenho esse sistema aqui do Ashur, que é o BLX4R, segurei para mim, para falar, Marcão, com esse receptor aqui, é um receptor de mesa, aí eu venho aqui, por exemplo, para um outro sistema, que nós temos aqui também, nessa raça, e olha o tamanho desse receptor, mas por que que tem um desse tamanho, por que que um desse aqui, um é melhor que o outro, não é pior? É, por que que tem um? Justamente porque cada um é voltado para uma aplicação, essa pergunta não estava no script, né, Marcão? Justamente porque cada um é voltado para uma aplicação, essa linha, por exemplo, a VX da Sennheiser, a ideia é realmente ser um produto mais compacto, e prático para filmmakers, por exemplo, para clientes que querem fazer, às vezes um trabalho mais rápido, mas desde que, seja uma câmera, pelo menos, que tenha conexão XLR, então já tem que ser uma câmera de um médio porte, um pouquinho para cima, tá? Então, esse simplesmente é o receptor, vai plugar na tua câmera, ou muitas vezes pode ser usado em uma mesa de som, alguns clientes de EAD, eu já tenho visto usando esse tipo de equipamento, então como ele é compacto, EAD geralmente é uma estrutura mais reduzida, pluga lá na mesa de som, você tem um receptor exatamente igual a esse, claro que, aqui é um equipamento para você usar em rack, você tem acesso aos parâmetros, a configurações, algumas leituras, como se é nível de bateria, nível de rádio de frequência, então assim, é o que a gente tem falado desde o início, cada aplicação, tem o seu produto, o mercado está aí e vai atender a gente de uma forma perfeita, com marcas de qualidade, com bons produtos e com bons preços, mas cada produto é para uma aplicação. Aliás, aí pessoal, vai uma dica, se você for comprar microfones, procura, especialmente, nesse momento, nesse momento aqui, em que estão vendo aí a TV digital chegando, está havendo aí toda uma reestruturação de frequências, e muito microfone, que, eu não vou entrar nisso também, como ele disse, não é um curso de RF, então, todo dia a gente traz o André aqui, ele fala exatamente o que está acontecendo, mas, já, assim, como dica, como dica para você que está, for comprar microfone, que não seja da Sigma, consulta Sigma, vai ser legal, eu vou gostar muito, mas assim, desconfiem, desse momento, para frente, se você receber propostas de microfone, extremamente baratas, cuidado, porque, tem muito microfone aí que vai deixar de funcionar, em muito breve, alguns já deixaram, alguns já deixaram, já pararam de funcionar, vão funcionar, só se for, de repente, num subsolo, num bunker, alguma coisa que não tenha nenhuma interferência mesmo, por quê? pessoal, a Anatel explica melhor isso, mas, você vai ter, realmente, microfones que trabalham em determinadas faixas, que vão deixar de funcionar, então, a gente conhece muito, infelizmente, a de tudo nesse mercado, e você vai acabar encontrando aquelas ofertas irresistíveis, mirabolantes e microfones novos, dar uma consultada, especialmente aí para microfone sem fio. É, é funso assim, você sempre vai fazer uma boa compra baseada em informação, e a ideia do curso também é essa, né, Marcos? A ideia dessa live, a ideia justamente de ter uma estrutura é você passar a informação para que a pessoa saiba o que ela realmente está comprando. Você vai comprar um sistema sem fio, no mínimo, que seja homologado pela Anatel. É, e isso, a prática, pessoal, acaba, às vezes a gente vai, tem, tem engraçado, você vai em igreja, a igreja tem lá um sisteminha de Wi-Fi, eventualmente, muita gente usando aquele Wi-Fi, aí, vai botar microfones nesse range. Tem, tem microfones digitais que trabalham em 2.4 GHz também, né? Então, por isso que é importante até antes de comprar, você pedir, pedir informação, né? É legal você, eu já vi na prática isso, viu? É Wi-Fi e microfones assim, aí assim, escolhe aí, ou usa o microfone, escolhe o que você quer, Escolhe, eu sugeriria desligar o Wi-Fi de lá e senão não vai rolar aqui. Já aconteceu nessas viagens que a gente faz. Isso aí que você falou de buscar informação, só um complemento, buscar informação sim é importante, mas saber aonde você vai buscar essa informação. É. Por exemplo, hoje a internet está aí, é fácil, qualquer um acha, mas realmente qualquer um pode postar qualquer tipo de informação e se você acreditar, ok, você pode correr o risco de realmente, o pessoal chama dar ruim, né? Por aí. Por isso que é sempre bom você recomendar o que? Fabricante, revendas e distribuidores autorizados, enfim, saber quem você está consultando, não apenas consultar, isso é muito importante. Para tudo, né? para captação, para qualquer equipamento que você for utilizar. Muito bem. Bom, pessoal, me deixando bem claro aqui, mais uma vez, Dia, até esqueci, dia 21, temos o curso de captação de áudio, uma quarta-feira aqui com o nosso amiguinho aqui, Anselmo. Isso aí. E os dois treinamentos aos sábados, aí você que me pediu treinamento aos sábados, aí, muita gente, agora é a oportunidade por esses valores que estão aí no site. Corre porque a quantidade também é limitada, né? É, não, nós temos o treinamento exatamente nessa sala, não dá para, tem um número pequeno de pessoas que podem, que podem participar do curso, um número físico, de pessoas que cabem efetivamente e tem aquele número que é acima do qual não dá, né? Então, tanto que nós temos, nem divulguei, nem divulguei, eu tenho um treinamento no dia 12 que não tem jeito. Dia 12, a gente divulgou do dia 13, porque na véspera, dia 12, praticamente treinamento de streaming, treinamento fechado, mas assim, que as pouquíssimas vagas, não tem, não dá, não, dia 12, não sei por que eu fui falar, é impossível, então, treinamento no dia 13, aliás, dia 13, já tem gente aí que já me consultou, tem um pessoal vindo da Bahia para fazer, ah, não, dia 12 também, dia 12 vem cliente da Bahia, está aqui, e no dia 13, coincidentemente, uma outra pessoa da Bahia que vai estar aqui, mandando, acho que, se não me engano, dois funcionários da produtora lá da Bahia, então, assim, a gente tem um número limitado de cadeiras aqui, espaço físico mesmo, espaço físico limitado, e ao mesmo tempo o ideal para que se consiga passar informação, se não vira workshop, se não vira uma outra coisa, então, a ideia do treinamento é um treinamento, é claro, tem todo embasamento teórico, não tem como não ter teoria, mas, tem a parte prática aí, na parte da mesa, você vai operar a mesa, microfone vai ser legal aí, porque essa parte é gostosa, a prática é muito bacana, e o streaming também, é o que, você tem que, vai montar um rackzinho aí, vai configurar a sua Blackmagic, você vai ter que configurar um roteadorzinho, são coisas simples, porém, bacana para que você saia de situações aí, e esse conhecimento em IP, Marcos, que você passa no curso, ele é importante não só para o vídeo, mas para o áudio, por exemplo, você pega uma mesa digital, você pode criar uma rede e controlá-la pelo seu iPad, pelo seu celular, tudo é IP, o TI voltou a dominar o mundo, isso que é importante, você ficou feliz, o TI vai dominar o mundo, e é isso, tudo é IP hoje, as mesas têm um número IP, e é muito bacana você ter os protocolos, um sistema Dante, um sistema, é muito legal você saber isso, precisa na ICBs, na verdade, então, não sei como, o mundo está mudando, gente, é tudo IP, então, falando um pouquinho, fugindo um pouquinho do propósito, mas no curso de streaming, primeira coisa, a gente configura uma rede interna, então tem que aprender IP, pega um roteador, cria, a partir dali, uma pequena rede, lá com o seu Atem, television, com o seu computadorzinho, com o seu Atem, com o seu encoder, cada qual com o seu IP, e deixar isso funcionando, de forma que se você levar isso para um outro lugar, vai continuar funcionando. e eu posso falar como aluno desse curso. Ele fez o meu treinamento também, agora em retribuição, eu vou fazer o de captação. Conhecimentos que eu já coloquei em prática depois, logo, coisa de uma semana depois, e realmente ajudou bastante, ajudou bastante. Marcos, você falou essa questão que você está recebendo alguns alunos, da Bahia, por exemplo, enfim, eu acho que a gente poderia ressaltar também, que esse curso que nós estamos promovendo, pela Sigma Treinamentos, ele pode ser em company, pode ser realizado também em muitas pessoas. Muito bem. Então, eu lembro que na última live, teve muitas pessoas do Amazonas perguntando, de Salvador perguntando, Espírito Santo. Falar em Espírito Santo, Salvador e pessoas de fora, está programado um treinamento para o Recife, pessoal do Recife, dia 27, dia 27 de março, estão programando uma ida aí, o nosso curso de aprendizagem, de Atem, vamos aprender em Coder, vamos aprender a colocar sua live aí no YouTube, no Facebook, configurar a Twitter, também nessa modalidade aí, hands on, mão na massa mesmo, e oito horas falando especificamente do mesmo assunto. É uma imersão mesmo, né? É, essa é a ideia. São cursos rápidos, a Sigma Treinamentos nasceu com essa ideia, de fazer treinamentos para, porque o pessoal, a gente conhece bastante esse mercado, é um pessoal sem tempo. Sim. de parar e fazer um treinamento de 40 horas, é complicado, é complicado, então assim, parar um dia, eles param, parar um dia, assim, tira um dia e acaba parando, e a ideia foi bem essa, então, falar cura, assim como, nosso próximo, né, a partir do áudio, vai virar luz, e também vai ser uma imersãozinha de oito horas, para você entender aí, desde a iluminaçãozinha básica aí, de três pontos, mais refletor, entender um pouquinho dessa, né, dessa linguagem. Aguarda que, estamos na fase do áudio, né, em breve vamos ter mais novidades aí, estou preparando aí, então, enquanto o áudio está sendo a realidade agora, já estamos trabalhando também, aí na parte aí de iluminação, que também é muito importante, aí para você de igreja, né, isso é bíblico, né, é luz, luz, é bíblico, gente, é totalmente bíblico, né, é bíblico e tudo como... Gênesis, Gênesis, né, é do ramo, né, Fiat Lux, Fiat Lux, né, é todo um sistema, né, você precisa de vídeo, você precisa de áudio, você precisa de luz, você precisa de ter conhecimento em tudo, se não for um conhecimento muito grande, mas pelo menos, você tem o básico do conhecimento, para você saber o que você vai fazer, o que você quer fazer, áudio, você tem que saber alguma coisa, vídeo, você tem que saber alguma coisa, IP, né, o ensino que a gente falou de alguma coisa, iluminação, e gente, internet, IP, a coisa está, você que, vamos, pessoal, dá uma atualizada aí, enquanto é tempo, porque, é, a coisa está mudando com uma velocidade muito grande, né, assustadora, muito grande mesmo, os equipamentos baratearam de uma forma bem interessante, então, hoje, você vê assim, dificilmente você vê uma igreja que não está, se não está fazendo, está começando a colocar os cultos, é que, muita gente coloca ainda de uma forma muito simples, pega lá um computadorzinho, uma plaquinha de captura, aí a gente está tentando falar para vocês que tem coisa melhor, tem como investir um pouquinho mais e deixar com uma qualidade melhor, com uma confiabilidade maior, né, de, de, tudo isso, e tudo acompanha, né, você vai precisar de uma boa mesa de áudio, um bom projeto de áudio aí na sua igreja, um projeto de áudio bacana, e por que não, um projeto de luz, uma iluminação cênica, é importantíssima aí para você, né, para fechar o circuito aí, para fechar, né, áudio, aliás, né, o que seria do vídeo, né, sem o, experimente você aí que, o áudio você sabe, né, você deve ter esse trauma, você fica triste quando o pessoal. deixa aqui áudio, deixa o áudio para lá. No stream eu ouço muito isso. Não, não precisa fazer imagem. áudio, bota aí 96, tá bom? 96 tá bom, manda para o 96. É, não é bem assim, né? E, imagina você fica triste, um pouquinho, dá uma tristezinha aí, né? A gente já bate uma casca já e já não fala mais assim, já estão protegidos de uma carcaça. Experimenta você, gente, aí pensar em não, não assistir a um filme sem a trilha sonora. Não, não dá. Hoje é inviável, há muito tempo, na verdade, é inviável. Isso que você falou, Marcos, do, muita igreja, por exemplo, nossa igreja, né, as pessoas produzindo um conteúdo mais simples, isso também se aplica no áudio, porque, por exemplo, muita gente está captando o áudio de uma forma simples, né, e assim, existem várias opções, existe uma infinidade de opções para você captar com uma melhor qualidade. Então, aqui, por exemplo, nós temos fácil, fácil um sistema lapela mão, mão, um shotgun, microfone para câmera, microfone de mão mais compacto, lapela, então, assim, opção tem para todo mundo, e isso tem que acompanhar. Sim, pessoal, mais uma vez, a Rode, a gente tem equipamentos muito bacanas aqui da Rode para vocês, para a sua DSLR, dá uma melhoradinha no seu áudio aí com o Rode. Faz uma diferença muito grande. E são extremamente baratos, são baratos, são equipamentos baratos, e nem barato e bom, acho que é isso que o mercado pede, é isso que precisa, precisa ter um custo-benefício legal. Então, eu vou realmente insistir com vocês, dá uma consultada no comercial, você que já trabalha aí com a sua DSLR, para melhorar um pouquinho aí a qualidade, a sua qualidade de captação, continuo o convite para entender bem essa captação, o treinamento aí do Anselmo, fazer o nosso curso de captação. Isso é importante, para a pessoa saber, o que ela vai comprar, na hora que ela ligar, por exemplo, aqui na Sigma, ela já pelo menos saber, precisa de um microfone para a câmera e ouvir tal modelo, ou queria com essas características. E esse tipo de conhecimento, é interessante que o comprador, ele tenha, antes dele realmente decidir pela compra, e esse conhecimento ele adquire o quê? Através de um curso. Ele pode vir aqui, por exemplo, já vai estar em um ambiente onde ele vai aprender o que ele precisa, entender, vai poder ouvir, não vai colocar o pessoal para praticar isso, qual é a diferença desse, para esse, para esse, enfim, e aí, entendeu? Já está aqui dentro mesmo, já vai no comercial, já conversa, já troca uma ideia, vai gostar, já fecha todo um pacote. Muito bem. Bom, pessoal, é isso, mais perguntas aqui, a proposta hoje foi fazer uma live mais compacta. Isso aí. É, mais perguntas, pessoal, temos mais questão, porque eu, aqui, pelo menos, pelo, não sei se eu estou vendo direitinho aqui, mas, a princípio, eu acho que não temos mais questões. Ô, Marcos, desculpa. Tem alguma observação que você... Sim, eu estou olhando aqui, eu estou lembrando. A mesma live passada nós fizemos, a maior dica, né, de todos os equipamentos, no caso de uma mesa de som, seria aquele manual, né? E, no caso de microfone, não é diferente. Você pega um equipamento desse, um eletrônico, seja ele mais complexo, seja ele um pouco mais simples, como, por exemplo, só para dar um pouco de usar, tem manual. Celular, o cidadão pega um celular, ele não lê um manual. Então, você pega o manual, por exemplo, do equipamento, ele vai estar te explicando qual a função básica, por onde o microfone vai captar melhor, qual a resposta de frequência dele, para que ele é indicado. E, para você que não gosta de ler, é para isso que tem o treinamento, pessoal, é para isso. Exatamente. É exatamente isso. Às vezes, os caras não têm tempo mesmo de... e, às vezes, dá uma certa, olha, vem aí um desenho, um wave... Muito difícil esse negócio. Aí, vem aqui, vem entender o que é isso, porque é interessante, precisa, gente, precisa... Precisa ter conceito para saber o que está fazendo. Entender bem o que está, o que você está fazendo. Sim. Então, reforçando aí aos nossos convites, próximos treinamentos, 21 de março, quarta-feira, quarta-feira, captação, captação de áudio, aplicação prática disso aqui. E um pouco mais. E os dois últimos sábados desse mês, aí você tem oportunidade, para você que pediu, 24... Quatro. Sábado, 24 de março, às 9h às 18h aqui na Sigma. Sobre mesa. Mesas, tá? Operação de áudio, para aprender a operar, mesa analógica, mesa digital, aprender mesmo. Eu até, eu lembrei, conversando com você, dessa igreja que eu visitei na Zona Leste, eu preciso ligar para lá e avisar o menino que... Dia 24 teremos curso. Temos agora a oportunidade de ele entender aquela Lenriti. Fantástica, cara. É que muitas vezes o pessoal faz de forma empírica, porque a igreja geralmente é voluntariada. Então, a pessoa, o quê? De final de semana, de dia de semana, ela trabalha com alguma coisa. É verdade. Final de semana vai para a igreja. Eu achei muito legal porque eles têm, e de fato era voluntário, mas eles fotografaram as posições, né? De todo o console da mesa e deixa ali. Então, está tudo bonitinho, não mexe, mas, né? Agora vai aprender a fazer as cenas, gente. Vai aprender a fazer as ceninhas, tá? E um pouco mais, né? Vai extrair do equipamento. Muito bacana. Então, fica o convite. 24 de março, sábado, aqui na Sigma, operação de mesa de áudio. Dia 31, mas aí vai ser já a segunda turma de captação. Ação de áudio. Eu recomendo os dois, para você que precisa fazer os dois, dá para fazer um pacotinho interessante para você, senão, todos os cursos, você entra lá em sigma.com.br barra cursos, você faz a sua inscrição por lá e divide em até quatro vezes. Sempre é bom avisá-los aí, para lembrar de clicar ali, para receber as nossas notificações, tá? Liga lá o sininho para você ser avisado, né? Não custa, né? Ser avisado das próximas lives que a gente tem aí, já temos algumas coisas programadas para o mês de abril, mas vamos aos pouquinhos divulgando para vocês, né? Sim. No more questions, mais algumas recomendações finais? Maricão, a ideia da live é justamente a gente passar um conhecimento, mas assim, de uma forma bem formal, um bate-papo mesmo, coisas que vão surgindo, a gente vai falando, necessidades que a gente vai perguntando, a gente vai falando, não é ideia aprofundar, tecnicamente, até porque não dá o espaço, o tempo não é esse, para isso justamente que nós temos o curso, né? E aqui algumas informações já são passadas, então essa questão de qual equipamento, adaptação, alguns tipos, são coisas que assim, já vão ajudando pelo menos quem está assistindo a entender o que precisa ou saber pelo menos, bom, eu sei que isso tem no mercado, agora preciso entender um pouco mais sobre isso, aí para isso... E onde tem, é importante, acima de tudo, né? muito legal, muito legal. Onde tem. muito bem. Bom, gente, pelo jeito aqui nós temos mais questões, recomendações finais, a minha é, faça treinamento, gente, treinamento é, o mundo precisa de treinamento e a gente precisa estar em constante aprimoramento, aí é sempre cérebro em atividade. conhecimento é o maior investimento que você pode fazer em você, ninguém vai tirar isso. Então, se você vai usar constantemente ou não, mas você fez o curso e quando você precisar usar aquele conhecimento, seja de final de semana na igreja, no voluntariado, seja numa produção, às vezes caiu de última hora alguma coisa, você sabe fazer. Muito bem. Certo? Pessoal, então, lembrando aí, www.sigma.com.br para cursos. No sigma.com.br você tem lá até um espaço do blog, tem um, por enquanto o blog, tem o blog do Marcos lá, mas em breve tem novidades aí nesse blog, novidades bacanas aí. Tenho postado algumas dicas para, né, o que está a vedete da hora aí, que é Blackmagic, tenho postado bastante dicas de Blackmagic, o pessoal tem curtido, então, para quem ainda não viu, entra lá no blog, vai lá direto em Blackmagic, tem, hoje mesmo eu postei uma dica, uma diquinha interessante lá para vocês, tá? E já repliquei para o YouTube também, para quem nos segue pelo YouTube, nos segue aí pelo YouTube, tá bom? Então, é isso pessoal, agradecendo bastante aí, mais uma vez, toda a disponibilidade dessa criança aqui que veio aqui, chega sempre com a devida antecedência, o curso, nosso primeiro treinamento de áudio, eu precisei desligar a mesa porque eram oito da noite e ele queria mais, ainda, os alunos já estavam... não vou falar a verdade, os alunos também estavam querendo mais, né? É verdade, é verdade, mas se deixar, eles ficariam até as dez, né? É porque é uma dinâmica legal, né, Marcos? É gostoso, é gostoso, é que assim, a parte mais gostosa que é a parte da tarde, que é a prática mesmo, quando ele vê funcionando, né? só que oito da noite estava bom, né? Das nove da manhã até oito da noite foi bacana e acho que vai ser nesse mesmo, nessa mesma toada, mas sábado não, sábado vai ter, vamos colocar dezenove horas para terminar no máximo, tá? Sábado à noite aí, né? Colocar um limite aí, né? Fica aí então o convite, agradecendo aí a vocês que nos acompanham, pessoal do comercial está lá, lembrando, se você curtiu aí o Sigma barra cursos, tem a turminha do comercial, se você tiver dúvida aí sobre o... Ó, gente, falei que tem road no estoque, aproveita, não é muita coisa, mas é... tem, tem para vocês aí que não conheciam a utilidade, está aqui para vocês, certo? Então, acho que é isso. Obrigado, Anselmo, mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a vocês que nos... seguiram aí, que nos assistiram. Continuamos à disposição aí, quem quiser perguntar, tem os nossos canais aí, tem o pessoal do comercial está lá embaixo, também pronto para responder aí, se for questões mais a nível de valores, de investimentos, certo? Obrigado mais uma vez e... Até a próxima. Até a próxima live. E aí 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 E aí